Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a implosão dos cartórios lá na Espanha de tantos homens querendo ser mulheres. Virou uma febre depois que entrou em vigor uma lei que diz que o homem, para se tornar uma mulher, basta declarar isso em cartório. E, curiosamente, embora o pessoal fale do patriarcado, que ser mulher é muito ruim e coisa e tal, o que tem mais gente lá na Espanha é o homem querendo se registrar como mulher ao invés de mulher querer se registrar como homem. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, começou a funcionar lá na Espanha a chamada lei trans. Lei trans, entre outras coisas, para privilegiar o público transexual, facilita o registro da pessoa, a mudança de gênero da pessoa. Basta um procedimento no registro civil de Madri ou de qualquer cidade, no cartório da coisa, você faz um procedimento lá e você passa a ser mulher ou passa a ser homem. Se você também for mulher e quiser ser homem, você pode mudar também no registro civil da mesma forma. E o que está acontecendo é que entrou em colapso o registro civil por conta dos homens que querem ser mulher. E segundo eles estão dizendo aqui, Madri, Córdoba e Pamplona não existem números certos, mas estão atolados, não conseguem prazo, não tem data para conseguir fazer isso. Tem filas enormes para o pessoal querer fazer a transição para o sexo feminino. E aí você pode pensar, está vendo que lei é importante? Quantos homens que tinham aí que queriam ser mulher e só não conseguiam ser mulher porque era um processo burocrático, um processo complicado. Só que a verdade não é bem essa, não. Os homens que estão querendo se registrar como mulher, não necessariamente. É lógico que existem casos de pessoas que são efetivamente trans, mas o principal problema é o seguinte. A legislação da Espanha, tal como a legislação aqui no Brasil, favorece muito a mulher. Você aposenta mais cedo, você tem direito a mais folgas em determinadas situações, você tem uma série de vantagens que foram feitas justamente porque a mulher tem particularidades. Não tem como negar isso, a mulher tem filhos e geralmente acaba cuidando do lar. Então você tem uma série de coisas que realmente a mulher tem desvantagem, então para compensar isso os legisladores colocaram uma série de, digamos, direitos adicionais para as mulheres na legislação. Eu já expliquei para vocês que eu sou contrário a isso porque eu acho que isso no final das contas prejudica as mulheres, não ajuda elas. Mas a verdade é que a legislação está lá e tem essas vantagens. Mulheres aqui no Brasil, por exemplo, se aposentam mais cedo do que homens. Então o que está acontecendo lá na Espanha? Passaram essa lei trans. E é aí que eu falo para vocês, né? Essa pauta da esquerda, do feminismo, junto com a pauta do pessoal LGBTQ+, acaba tendo um certo impacto aí. O que acontece, né? A pauta LGBTQ+, caramba, a pauta do alfabeto, né, plus, no final das contas ela permite que qualquer pessoa que se sinta mulher seja mulher. Ora, então, pronto. O que está acontecendo? Um monte de gente está falando, quer saber, se eu me declarar mulher eu vou aposentar mais cedo? Se é esse o problema, eu vou lá no cartório agora me declarar mulher, pô, né? Imediatamente vou fazer isso, né? Então, isso acaba gerando esse problema, né? Você acaba dando os mesmos direitos da mulher para o homem. Daqui a pouco todo mundo já vai ser mulher, já vai nascer mulher para ter o melhor direito possível e acabou que você não tem nenhuma vantagem para a mulher propriamente dita, né? Era mais ou menos o que estava falando o Nicolas Ferreira lá no famoso discurso da peruca deles, né? Que com essas leis que permitem a pessoa escolher o sexo, você acaba atrasando o lado das mulheres, né? E o curioso é isso, porque você vê que é isso mesmo, né? Embora o pessoal critique o patriarcado, não porque a sociedade reprime muitas mulheres e coisa e tal. E, no entanto, olha só, um monte de homem querendo ser mulher e não tem a mesma quantidade de mulheres querendo ser homem, pelo motivo óbvio. Porque se você se registrar como homem no cartório, você vai aposentar mais tarde, você não vai ter direito a determinadas folgas que as mulheres têm direito. Enfim, esse é o problema que eles estão dizendo lá, né? Para você fazer esse tipo de registro, você tem que ir na internet primeiro e marcar uma data, né? É uma data para você ir no cartório e fazer esse processo e, nesse momento, você entra no site lá em que você faria esse agendamento da transição e não tem datas disponíveis e coisa e tal. Em breve, terá datas à sua disposição e coisa e tal. Segundo eles estão dizendo aqui, no final das contas, está uma onda virar isso daí, né? Além disso, a lei também dá uma multa de até 2 mil euros por usar ou emitir expressões vexatórias e, segundo o pessoal diz aqui, que a ampla maioria são homens que se apresentam ao registro civil sem necessidade de mostrar formulários médicos ou psicológicos e apenas basta a livre declaração da persona sentida. Ou seja, a livre declaração que a pessoa se sente mulher na verdade e pronto, isso já é suficiente para mudar. a coisa e isso está causando problemas por lá, né? Enfim, ou seja, o problema desse tipo de lei não é nem tanto que o problema que ela trata seja um problema de verdade ou não. Eu acredito que existe esse problema realmente. Tem pessoas que realmente se sentem presas no sexo oposto, no gênero oposto, né? E querem mudar a sua identidade e elas têm o direito de fazer isso. Por que você tem a ver com a vida da pessoa? Se ela quer mudar de gênero, é direito dela, né? Ela que entende o que é melhor para a vida dela e deve fazer isso, deve ser livre para fazer isso. O que eu falo sempre é a mesma coisa. O grande erro dessa história é quando o Estado se intromete a tentar resolver esses problemas. Acaba causando mais confusão, causando mais problemas, gerando mais problemas no final das contas do que resolvendo qualquer coisa, né? Vamos ver, aqui no Brasil, abrir esse negócio também. Eu não duvido não que vai ter uma fila tão grande quanto lá na Espanha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.